Então, eu vi o Zé lá atrás começar com o Rascunho do Brasil, Imperial, e vambora, e o Zé lança jogo e o Zé vai chegando, então eu fico muito feliz de poder estar hoje com ele aqui, com um jogo que eu achei sensacional, que eu já joguei a versão física, que a gente vai jogar a versão digital aqui, porque estamos em vários lugares diferentes, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de poder participar do lançamento desse teu novo produto, Zé, que é o Wonders World, Wonders World, vai ser WW, vamos jogar um WW hoje, vamos jogar um WW hoje, é muito maneiro ter você aqui, estar aqui com a gente para poder mostrar o jogo, para a gente poder trocar ideia, para a gente ver, a gente vai jogar aqui durante o jogo, e vai bater papo durante o jogo também sobre o pensamento do jogo, o desenvolvimento do jogo, da onde que vem essa ideia de fazer essa prada maneiríssima, que até o Tom Vessel babou, está babando, está salivando de São Paulo depois desse jogo. O cara levou o jogo debaixo do braço, amigo. Embaixo do braço e foi. Chegou lá com dois metros de altura, falou, eu vou levar, eu falei, tá, tá bom. Vou fazer o que? Não, não vai, né? Eu quero esse fio. Chegou e levou, né? Chegou e levou. Então eu já começo, nesse pique, a nossa live, para deixar bem claro que a gente está aqui entre grandes amigos, entre pessoas que se gostam, que estão a fim de fazer as coisas acontecerem, a fim de divulgar e entender que isso é uma forma nossa de produzir conteúdo também, de trabalhar, de monetizar, de fazer o que for, para a gente poder chegar e mostrar o trabalho da galera, ver o crescimento do hobby, né? Do mesmo jeito que eu fico feliz de ter visto outros jogos indo lá para fora e fazendo sucesso, fico feliz aqui também. Então, para alegrar essa noite com a gente, para tocar esse nosso gameplay junto aqui, né? Porque jogar sozinho não tem graça, então estamos aqui reunidos, grandes amigos. Eu tenho aqui comigo, meu grande amigo, meu amigo de fé, meu irmão, camarada de longa data, Carlos Couto. Fala aí, eu sou o Carlos Jouto, e aí tem jogo. É, o Cacá cria conteúdo como os maias criavam, ele só escreve. Jogo jogos físicos e escrevo sobre eles. Joga divertimento analógico e escreve sobre eles, né? Eles e os maias, né? Aqui embaixo de mim, minhas duas queridas amigas, Liv e Carol, do Rainbow Beeple. Olá, galera, boa noite a todo mundo. É isso. A gente não escreve, Liv escreve, Liv escreve às vezes. É raro, mas acontece. É um prazer estar aqui, né? Pô, durante a pandemia, acompanhamos muito a turista do Fábio. Nossa, sim. Salvou várias noites. A gente batia ponto aqui, se divertia pra caraca, conversava. Então, é um prazer estar aqui, né? De volta agora na tela, né? O Discord com um nome só, porque a gente aprendeu na pandemia, que cada um com o Discord dava eco. É verdade. A gente descobriu e fez isso aí, fazer separar. É gentil. E lá no outro canto, no meu canto oposto, no corner oposto, né? O cara que criou isso tudo, né? Nosso amigo Zé, que fez não só esse, como outros grandes jogos nacionais aí com o Brasil. E aí, meu querido, como é que você tá? Isso aí, pessoal. Boa noite. Obrigado. Estamos aqui. Acho que é a primeira vez que eu estou aqui contigo, não é isso, Fabrício? Na Twitch aqui. Na Twitch, sim, sim. Estamos conhecendo essa nova área aí de jogos, mas vamos lá. Para a bagunça, não. É a baguncinha, né? Mas é isso aí. Preparamos essa baguncinha pra hoje à noite. Quer dar risada? Quer conhecer o jogo e dar risada? Você está no lugar certo, porque hoje a zoeira está liberada. Sim. E uma outra coisa, galera, a gente vai fazer aqui o gameplay e no final de tudo a gente vai sortear 10 cupons de 5% de desconto pra poder comprar o jogo. Todo mundo que estiver aqui no chat hoje, que for sub do canal, que estiver escorregado aí, fortalecido o Aftermath, vai participar. A gente vai fazer aquele giveaway que é só pra quem está presente. Então se tiver 10 pessoas presentes no final da live, as 10 vão ganhar. Se tiver 20, a gente vai fazer o sorteio pra galera aí daquele esquemazinho dos giveways que a gente fazia antigamente, né? O exclamação, alguma coisa. Hã? Do giveaway now. É isso aí, do giveaway now. Entendeu? Então a gente vai fazer esse esqueminha entre os apoiadores do canal, tá? Pra fortalecer a gente aí. Então, ó, já dá uma olhada no seu prime aí. O prime é gratuito. Você não gasta nada e fortalece aí a criação de conteúdo do Aftermath. Não precisa nem falar que você, pra ganhar, pô, tu vai seguir o E aí Tem Jogo, vai seguir o Rainbow Meeple e o Mundos Brasil lá pra ficar sabendo por tudo, né? Você não vai ser muquirana. Teve um cara que pergunta, teve gente que pergunta assim, ah, mas vai ser sorteio, tem que estar na live? Pô, o Rubinho tem que fazer assistir a live, pô. Tu quer ganhar a praia, não quer ganhar isso nem. A gente vai ter rádio, Fabrício, é rádio. A gente vai ligar pra você, os sorteados a gente vai ligar pra você. É, mas o cara não quer, ela quer ganhar e não quer assistir, pô. O cara quer ganhar e não quer assistir. Tem que fazer... A portaria fica aberta até que horas. A portaria fica aberta até que horas é sensacional, né, maluco? É sensacional, né? A portaria fica aberta até que horas que eu passo aí. Pô, o mínimo que você pode fazer é assistir a live, interagir com a gente aí pra participar e poder ganhar um desconto. Então todo mundo que tem o gifzinho do aftermatch aí de seguidor, né, do aftermatch que já deu o follow, que já deu o sub pra gente aí, beleza? Estará participando, só vai ter que digitar a palavrinha aí pra poder saber se tá acordado, né? Então fica acordado aí, vamos junto, são 8h20. Tá vendo que uma hora, uma hora e meia aí, no máximo a gente esteja acabando jogando esse jogão. Então, ó, pra começar, brother Zia, explica pra gente o jogo, como o jogo funciona, o fluxo dele. A gente já sabe, a gente já jogou ele presencialmente, já tem uma ideia de como ele funciona e tal, mas dá uma explicação pra galera aí que tá de fora. Com certeza, vamos lá, vamos nessa então. Pessoal, pra quem tá chegando aí agora e não sabe do que se trata o jogo, né, nós aqui somos líderes do mundo antigo, tá? Gastando todo o ouro que a gente tem, talvez até ouro que a gente não tem, para construir a cidade mais gloriosa aí de todos os tempos, né? Porque nós estamos aqui construindo uma cidade do mundo antigo, tá certo? Então, aqui explicando rapidamente pra todos vocês, qual que seria a ação principal que a gente tem aqui no jogo, né? É a ação de gastar o seu ouro. Você gasta o seu ouro, aí você tem no seu round até 7 ouros, tá? Pra você gastar, pra você comprar as coisas que estão disponíveis aí, né? E tá disponível pra todo mundo. E aí você gasta esse ouro, então ele vai funcionar como pontos de ação. Então, vamos lá, ó, fazendo uma questão bem simples aqui, ó, vamos supor que eu quero comprar essa estradinha aqui ou até essa aqui, ó. Pode ser essa aqui, eu vou usar o teu tabuleiro, tá, Fabrício? O amarelinho aqui que é o tabuleirinho dos africanos aqui com o Egito, tá? Então, vamos lá, peguei essa estradinha pra cá. Quanto é que custa comprar uma estrada? A estrada, gente, custa 1 ouro. Então, vamos lá, o que a gente faria? Jogou o ouro pra frente aqui, ó, gastou o seu 1 ouro, você traz essa estrada. E isso é o seu turno, assou pro próximo, tá? Então, você tem uma ação por turno, porém a rodada vai continuar girando, tá? E aí? Depois também eu posso, eu já vou pegar aqui, ó, já vou fazer mais uma simulação, por exemplo, que eu vou pegar esse aqui, ó, esse prédiozinho aqui. Cada prédio, gente, tem um preço diferente dependendo da pilha que ele tá, do formato que ele tá. Por exemplo, esse que eu peguei, ele custa 3 ouros. Aí eu trago ele pra minha cidade, eu tô fingindo que eu tô em outro turno aqui já, tá? Eu vou já fazer as regras de adjacência aqui pra vocês verem. Mas peguei esse, quanto é que ele custa? Custaria os 3 ouros. Aí paguei 1, 2, 3. E assim vai, tá? Então, essa é a mecânica principal do jogo que você gastou no seu ouro pra colocar. Só que aí chega a segunda parte mais importante, que é como você coloca todas as peças que você compra no seu mapa, tá? E como é que funciona? Vamos lá. A gente tem um play-aid aqui, Fabio, isso aqui do ladinho, ó, que é um resuminho, né, de como a gente coloca as peças no mapa. E sabendo isso aqui, você vai saber já praticamente quase o jogo inteiro, tá? Ele é muito simples, já viu, gente? É um jogo bem simples mesmo, tá? Um jogo com regras muito fáceis, porém com uma estratégia muito profunda, porque ele é como se fosse um sandbox, você tá fazendo a sua cidade e você tá querendo gerar pontos com isso, tá? Então vamos lá. Ele tá mostrando a primeira coisa ali, que é como você coloca as suas estradas. Vamos lá, gente. Estradas. Quando a gente coloca estrada no mapa, ela tem 3 jeitos que ela pode entrar. Ou adjacente a uma outra estrada que já existe, por exemplo, isso aqui, ó. E com adjacente a uma estrada que ela já existe. Ela ficou adjacente à base do mapa, tá? Que é a calçada, a gente chama de calçada ou a base do mapa, tá? Que é essa parte aqui, ó. Ou ela ficaria adjacente a uma torre, que daqui a pouco eu já mostro, mas a torre custa 2 ouros pra gente comprar uma torre, tá? Então de uma torre, vou fazer uma simulação aqui, ó, por exemplo. Ela começaria daqui, ó. Legal. E uma torre? Como é que eu coloco uma torre? A torre, ela pode ser adjacente a qualquer coisa que você já tenha colocado no mapa. Legal. E dela pode sair uma estrada, como eu mostrei. E os prédios, Zé? Como é que funcionam os prédios? Bom, os prédios funcionam da seguinte forma. Ou você coloca um prédio adjacente a uma estrada, tá? Que já exista no seu mapa. Adjacente a uma estrada. Ou a um outro prédio do mesmo tipo. Exemplo. Aqui, ó. Exemplo assim, ó. Que você poderia colocar, porque ele está fazendo adjacência com um prédio do mesmo tipo. Que aqui, no caso, esse Nzinho aqui é de mercado, tá? Esse é um prédio de mercado, que são os prédios laranjas, tá? Então aqui, o que isso quer dizer? Você está fazendo meio que um distrito comercial aí, tá? Distrito de mercado, tá bom? E é assim que vai ser. Então essas são as regras, tá, gente? A gente gastou o seu ouro para comprar as peças para o mapa e depois tem que colocar essas peças de acordo com as regras de adjacência, tá? Que estão ali. Depois eu até reviso ela para vocês, mas são essas as regras aí para colocar. Legal, Zé. Mas aí eu coloquei essas peças no mapa. Estou vendo uns símbolozinhos, exatamente. Tem na sua trilha de recurso, Fabrício? Poder mostrar para o pessoal a trilha de recurso aqui embaixo. Gente, todo mundo vai ter a sua trilha de recurso da sua cidade. E essas peças, por acaso, tá? Elas vieram com o símbolozinho de cerâmica, tá? Que é como representando uma questão comercial mesmo, tá? De produtos. E é o símbolozinho aí desse pote de cerâmica. Você tem cinco ali e anda cinco aí embaixo, é isso? Exatamente. Aqui tem seis, aqui, ó. Entraram seis. Na verdade, você sempre ajusta isso de acordo com cada peça que entra. Mas aqui eu vou simular. Ó, como aqui é aquela primeira quadradinha? Um, dois. Legal, show de bola. Coloquei essa outra, a grandona. Aí vai entrar quatro, amigo. Olha aí, ó. Um, dois, três, quatro. Aconteceu uma coisa aqui, gente. Você começou a produzir coisas na sua cidade. Você está produzindo cerâmica. As pessoas começaram a ver isso e começaram a ficar interessadas na sua cidade. Começaram a vir para a sua cidade. E aí, o que aconteceu nessa trilha de recurso? Você passou por cima dessas cabecinhas aí. Essas cabecinhas são... Representam população, tá? Então, toda vez que você ficar em cima de uma cabecinha dessa ou passar, né, pelo esse símbolo de população, o que vai acontecer? Sua população... Cresceu. Então, sua população vai crescendo. Inclusive, essa população é importante porque ela decide também quem começa jogando um round. Porque, teoricamente, quem está pior no jogo tem menos população. Então, se você tem menos população, o jogo vai te levar para jogar primeiro, tá bom? E a população também vai dizer uma coisa, que quando você chegar lá no 12 de população, nesse lado do tabuleiro, porque nós temos dois lados. Esse lado é o lado A, é até 12. O jogo vai... É o trigger de final do jogo. Ou seja, naquele round, onde algum jogador chegar em 12, o round vai acabar e aí o jogo acabou. Tá? Zé, ninguém conseguiu chegar, mas acabou os prédiozinhos, que são 10 rodadas. Legal. Acabou os prédios, deu as 10 rodadas, aí acabou o jogo também, tá? De qualquer jeito, acaba ali. Tá bom? Legal. Mas é, mas aí eu fiquei sabendo que tem esses tal desses monomipples, né? Que está todo mundo falando desses tokens aí. Como é que funciona essa brincadeira aí dos monomipples, né? Como é que eles estão ali, ó. Só que eles têm uma coisinha diferente, tá? Vou puxar lá para o teu mapa também, Fabrício? Pode puxar. Puxei a cartinha, tá? Puxei a cartinha e puxei o monumento, tá? Esse aqui, por exemplo, é o porto de Cartago, certo, gente? Ficava lá em Cartago mesmo, tá? Aí um dos grandes inimigos de Roma, né? Ficava ali na África, né? Se eu não me engano, ali bem no norte da África, ali. E tinha as tretas entre com Roma lá, tá certo? Então esse é o famoso porto de Cartago. O que que tá dizendo essas cartas aí, tá, gente? Tá dizendo o seguinte, que, primeira coisa, se você tiver esse porto na sua cidade, você vai ganhar um ponto de vitória. Esse anelzinho, pessoal, são os anéis do poder, tá? Ele tá te dando um ponto, tá? Por cada anel tá te dando um ponto. E ele tá dizendo que também imediatamente você vai produzir uma cerâmica, tá? Então você começa a produzir imediatamente também. O ponto a gente conta lá no final, tá? Beleza. E aqui no meio? O que que ele tá mostrando aqui, gente? Ele tá mostrando o espaço que esse monumento ocupa, tá? Ele tá mostrando o espaço que ele ocupa. E ele está dizendo, além disso, que você pode colocar ele tanto em terra, quanto em água, que são esses bloquinhos aí, Fabrício? Sim. De terra e água, né? Que tá verdinho e azul. O quanto ele ocupa de espaço e qual o tipo de espaço que ele precisa pra ocupar, né? Exato. Porém, ele tá dizendo mais uma informação no cantinho ali de cima. Ele tá dizendo que é obrigatório que pelo menos um desses espaços seja água. É. Por exemplo, vamos ver se a gente consegue colocar ele aqui no mapa, porque quando você quiser colocar isso no seu mapa, gente, você tem que ter esses requisitos aí, tá? Vamos ver se a gente tem esse espaço? Nós temos. Eu já tô vendo aqui, vocês estão vendo aqui comigo que tem o espaço, ó. Porém, ele tá dizendo também outra coisa, gente. Lá embaixo, ele tá dizendo que você é obrigatório que você tenha um, uma adjacência no mínimo, uma adjacência de estrada, tenha no mínimo uma adjacência de prédiozinho de quê? De comércio. Que é exatamente esse prédio que a gente tá aí, que é o laranjado. Temos isso? Temos. Então, quando você coloca esse monomipo aí no mapa, o que que tá acontecendo? Ele está pegando uma adjacência aqui requisitada e ele está ficando em pelo menos um espaço de água como tá indicado ali. Perfeito? Perfeito. Fechou. É isso. Isso aí é seu. Legal, Zé. Adorei. Mas quanto é que custa colocar esse monumento no mapa? Aí que tá a brincadeira, amigo. Custa tudo que você tem. Custa todo o ouro que você ainda tem nessa rodada. Isso tudo? É, amigo. Exatamente. Zé, e se eu tiver no 1, eu comprei só uma estrada e eu já vi esse monumento e eu quero ele, porque senão a Lívia ou a Carol podem pegar isso aí. O que que eu faço? Pega logo. Mas será que vale a pena? Você vai gastar 6 ouros pra pegar ele? Aí você tem que fazer, né? Na sua cabeça em uma conta se vale a pena pegar ou não. Ah, Zé, eu tô lá no 6. Tô quase acabando o round, porque quando você chega no 7, acabou, pessoal. Chegou no 7, você tem que sair do round. Você tá fora. Mas eu tô no 6 ainda. Ah, é legal. Aí é o momento melhor de pegar o monumento, porque aí você só gasta um ouro, tá? Ou seja, o monumento ele vai te tirar da rodada. Ele gasta tudo que você tem, gasta todo o seu ouro e você tá fora, mas você não jogou. Como é que é? Declara o seu final de rodada, que você não joga mais. Exatamente. Com certeza, quando você pega um monumento, a sua rodada acabou, tá? Aí que é o que a gente está chamando, Fabrício, pra vocês saberem, de maravilhar. Maravilhou? Maravilhou, parou. Maravilhou, parou, tá certo? Saiu pro round e volta no próximo, porque você já tá ganhando demais e já tá com o monumento bonito. Quem não quer ter um monumento ou desse na sua cidade, né? Todo mundo quer pra depois tirar foto e tudo. Certo, pessoal? Então é isso. É assim que se coloca. Zé, beleza. Entendi as regras. Inclusive, deixa eu falar mais aqui antes também. Fabrício, vai por favor aqui pra esse tabuleiro geral, por favor, aqui, meu querido. Olha aqui, pessoal. No tabuleiro geral, olha o que a gente tem. A gente também pode gastar o nosso turno para comprar os nossos lugares no próximo round. Então, por exemplo, a gente já tá vendo aqui, vou até colocar na ordem que tá, tá, gente? Olha aqui. Fabrício, o que é isso aqui, amigo? Você pode me explicar o que é isso aqui, bicho? Cristo Redentor. O Cristo Redentor, amigo. Isso aqui é o extra, pessoal. Isso aqui é o extrazinho. Já colocamos ele aqui, já tá atualizado aqui. Quem vai comprar nessa pré-venda que tá aberta, tá? Vai ganhar o Cristo Redentor e as moedinhas de ouro, tá? Que são quase puros. Eles são de metal, mas são quase puros ouro, tá certo? Acredita em mim. É isso aí. E a gente vai ter os locais aqui, ó. Olha aqui. Cacá tá de vermelho, né? O azul ficou de fora. Então, vamos lá. Olha que legal. A gente vai ter essas posições. Se, por exemplo, o Cacá comprar, gastar um ouro no turno dele pra comprar o primeiro lugar, a gente vai colocar esse altarzinho aqui embaixo do token dele. Vai ficar assim. Isso tá dizendo o quê? Que obrigatoriamente aconteça o que acontecer no próximo round o Cacá é o primeiro a jogar. E o restante? O restante, se alguém comprar o segundo, será o segundo. Senão, a gente vai ver quem tem menos população pra jogar primeiro. Ah, tá empatado em população, Zé. Aí, quem tem menos monumentos na cidade. Tá empatado de novo. Aí, fica do jeito que tá. Então, a gente sempre vai puxando isso no melhor estilo Power Grid, tá? A gente sempre vai tentar colocar aí quem está, teoricamente, tá, gente? Pior para frente, tá? Pra jogar primeiro. Porque quando você joga primeiro, você tem a vontade de poder escolher qualquer peça que apareceu ali. Claro, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Por quê? Porque essas peças, elas vão saindo, gente. Acabou a peça, acabou, amigo. Quem pegou, pegou. Tá certo? Depois acabou o round, aí sim, aí nós vamos repor essa mesa inteirinha. A única coisa que repõe na mesma hora, tá, é o quê? É as maravilhas, tá bom? As maravilhas repõem na hora ali. Legal. Explicamos tudo. Tem também essa regrinha aqui do empréstimo, que durante o seu jogo, se você quiser pegar o empréstimo, você pode. Isso tá dizendo o quê? Que você vai poder pegar até dois ouros a mais nesse round, tá? Você pode jogar até o nove. Ah, Zé, beleza. Mas e depois? Aí depois, ó, vai acontecer isso aqui. Você vai ter duas opções. Até o final do jogo, você tem que pagar três ouros pra jogar ele embora, tá, pra jogar fora, tá? E isso é uma ação grátis, tá, gente? Tanto pegar o empréstimo, quanto é dar o empréstimo de volta, né, jogar ele fora, é uma ação livre, tá? Você, né, ganha o ouro e depois paga, é uma ação livre. Então ele tá dizendo o seguinte, se você não pagar esse empréstimo até o final do jogo, você vai perder dois pontos de vitória, tá? E é muito. Então meu conselho é, pegou o empréstimo, pague. Mesmo porque você só pode pegar um empréstimo por vez, tá? É o máximo, tá? Não pode pegar mais de um. Você tem que pagar pra depois poder pegar de novo. O Glauber botou aqui, ó, a maravilha, eu posso pegar qualquer uma ou é restrito pra civilização? Pode pegar qualquer uma. Pode pegar qualquer uma aqui, as condições, né? Aqui é free. Isso, aqui é sem limites, tá, pessoal? Você pode fazer aí, é aquela dança do Brasil com o Egito, aqui é tipo El-Chan, tá certo? É essa mistura bonita aí brasileira. Tu pode colocar quantas maneiras conseguir. Exatamente, tá certo? Aqui pode colocar, não tem problema, por exemplo, o Cacá ali tá jogando com os asiáticos, né, e tem vários, vários aqui é monumentos da Ásia, porém, se ele quiser pegar um Machu Picchu, por que não? Quem disse que isso não poderia ter acontecido, não é? Enfim, eu não vou dizer, e você e ninguém aqui também vai, então tá livre, tá certo, pessoal? É isso aí. Tá certo? Então, assim que agora que vocês já sabem a regra, legal, Zé, eu já sei como é que coloca as peças, já sei que tem que atualizar, população cresce, e por aí vai. Mas como é que eu ganho o jogo? Agora é a hora que tudo faz sentido, tá? Agora é a hora que você vai entender o que você vai querer fazer no jogo pra você ganhar o jogo, que a gente tá aqui pra isso, não é isso aí? É pra furar o olho do amiguinho e pegar os pontos e ganhar o jogo e é isso aí, ficar tirando onda no final. Quem não gosta disso aí? É isso aí. Certo? Então vamos lá, como é que a gente ganha? Fabrício, aqui todo mundo, todo mundo tem no tabuleiro de jogador um resuminho, certo? Tem um resuminho aqui, ó, de como é que a gente ganha os pontos, tá, gente? São cinco jeitos de ganhar pontos no jogo, tá? Primeiro jeito, população. Quando você chega no final da trilha, de população, você vai ganhando pontos, tá? Então quanto mais população você faz, mais pontos você ganha, tá bom? Você pode ganhar até três pontos, tá? Segundo jeito, bem interessante, a sua pior trilha de recursos dá os pontos dela. Exemplo, ó, de engrenagem, de tecnologia, você fez dez, de cerâmica, você fez oito, e aí de alimento, você fez quatro. Quantos você vai ganhar de ponto no final? Quatro. Quatro pontos, porque essa é a sua pior trilha, tá? Terceiro jeito de fazer pontos, as suas maravilhas, tá certo? Que a piramidizinha tá representando todas as maravilhas. Até que você ganha, por exemplo, aqui nesse momento, você tem apenas um ponto de vitória de maravilha, tá? Se você tiver cinco, seis maravilhas, aí tem umas maravilhas que dão mais pontos, outras menos, tá? Vamos lá. Quarto jeito de ganhar ponto aí, tá, gente? Quando a gente chegar no final, nós vamos ver as perguntas que tem aí, a gente fala, mas só pra terminar aqui, quarto jeito de ganhar pontos de vitória são os recursos naturais. Vamos lá, gente. O que que são esses recursos naturais? Vou fazer uma simulação aqui, ó. Gente, o recurso natural são esses, essas pedrinhas e árvores que a gente tem no mapa. Nós temos dez, tá? Dez, dez recursos naturais que a gente tem aí. Quando nós estamos adjacentes a eles, tá? Isso quer dizer o quê? Que nós estamos, é, preservando eles, nós não estamos os cobrindo, e nós estamos adjacentes a ele. Então, você ganha um ponto por cada recurso natural que você conseguir alcançar, que você tiver acesso. o que que isso significa, ah, Zé, eu poderia, porque eu preciso fazer um negócio aqui, eu poderia colocar por cima dele? Poderia? Poderia. Tá? Você poderia colocar qualquer coisa, ele é como se fosse um espaço de terra. Porém, isso não é legal, porque você perde ele, você deixa de pontuar. Aí, o que que você vai tentar fazer? Você vai tentar ficar adjacente a ele. Por quê? Para cada recurso natural que estiver adjacente a você, a qualquer coisa que você colocou no mapa. Colocou alguma coisa no mapa, ficou adjacente ao recurso natural, cada um está te dando um ponto. Então, você pode ganhar até 10 pontos de recurso natural. E o último jeito é os blocos. É o que a gente chama de bloco, tá, gente? O que que seria o bloco? O bloco, minha gente, seria isso aqui, ó. Vou fazer uma simulação aqui no mapa. Tá? O bloco é o quê? É um prédio, tá? Uma construção, aí tem as cores, nós temos cinco tipos de construção, tá? Esse aqui é o mercado. Esteja totalmente fechado, né, por todos os lados. Ele está completamente fechado por todos os lados. Então, por exemplo, aqui ele está fechado? Sim, aqui ele está. Porque ele está fechado aqui tanto com água. Ah, a água fecha, Zé? Fecha. A torre fecha? Fecha. Estrada fecha. A base do mapa, a calçada fecha? Fecha. Lado do mapa fecha? Fecha. Recurso natural fecha? Fecha. Tudo. Tudo, tudo, tudo no mapa fecha, tá, gente? Então, fechou ele de todos os lados, tá? E é todos os lados adjacentes, tá? Por exemplo, essa diagonal aqui não quer dizer nada, não tem problema. Mas é todos os lados dele estarem completamente fechados aí. Aí sim você ganha esse ponto de bloco. E aí, o céu é o limite, né? Quanto, a cidade é o limite no caso, né? Porque quanto, quanto mais você fizer blocos aí, mais pontos você ganha, tá? Então, você está querendo sempre fazer uma cidade compactadazinha também, bem equilibrada, tá? Isso, gente, é o World Wonders, tá? É só isso aí mesmo. Só que, claro, né? Com esse, todo esse mundo para você brincar aí e tentar fazer o maior número de pontos possíveis, tá? Vamos ver se tem alguém, tem alguma pergunta aí para a gente responder antes de começar? Alguém, alguém, acho que lá, né? Bem explicadinho. Tá, tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. A gente já tinha jogado lá ao vivo, então a regra ainda está fresquinha na cabeça. A regra é clara, né, Cacá? A regra é clara, está tranquilo. E a Lívia e a Carol, tudo certo? Liberando o áudio aqui, tudo certo, tranquilo. Show. Vamos embora. Vocês querem trocar um prato de salsicha? é clara, porra. Uma meme, vai ao real. Boa, boa, boa. É isso aí, galera. Então vamos usar o amarelinho. Eu sou amarelinho. Consegui a ordem que está lá? Pode ser a ordem que está lá, então? Vamos lá. Então eu começo. É, é. Verde é uma cícita. Carioca raiz. Carioca raiz. Jogando com o Cristo Redentor, gente, vamos lá, ó. Cristo Redentor entrando em cena. Ai, Jesus. Calma aí. Abençoar. Glória a Deus. Então eu vou pegar uma estrada, vou gastar aqui um real. Eu estou no Rio de Janeiro, então meu dinheiro vai ser um real. Olha aí. E outra coisa, tem o Machu Picchu ali que falam que é muito parecido com o corcovado, né? Com o pão de açúcar, né? Dá para comprar. Tem os arcos da Lapa. Aí tem os arcos da Lapa, que são aquedutos. Pode comprar também. Vamos fazer o Rio de Janeiro? Aí tem o Maracanã aí, ó. É a central do Brasil. Pois é, pô, tá? Foi. Começa. Legal. Ah, essa primeira estradinha, tá, meninas que estão aí e todo mundo que está vendo aí, pessoal? Essas estradinhas podem ser mudadas, tá? Você pode, não precisa deixar do jeito que ela está. Então você pode mudar. A posição e o... Pode. Essa primeira jogada que você fizer, você pode já mudar ela aí, colocar do jeito que você quiser, tá? Todo mundo já começa com uma estrada, tá, pessoal? Aí o pessoal está apostando aqui, estão apostando que quem ganha é o Rainbow Meeple, né? Uma das pessoas vai ganhar. Olha aí, olha essa responsabilidade mesmo. É porque tem dois, né? Aí a probabilidade é maior. 10, 50 por cento. É verdade. É verdade. É verdade. Ó, aqui no meu tem essa torre aqui, mas tem que tirar essa torre, né? Aí o Fabrício já começa... É, olha lá, olha lá. Só porque é do canal dele. Brincadeira, isso aí. Caraca, fala, fala, baixa essa porra. Ninguém me pagou 20 reais hoje aqui para ganhar. Da outra vez lá, estavam pensando que eu ia pagar. Ó, José, eu vou pagar 20, você deixou ganhar. Tá bom, eu dava uma ajudada. Hoje ninguém me pagou 20 reais, pessoal. Hoje está aberto, amigo. Eu não vou me meter, não. Carol está jogando. É você, Fabio. Não, depois da Nívia é o branco. Não, é o amarelo. É que é o que está lá em cima. Ah, beleza. É que lá em cima para mim está a Nívia, Carol, o Zé e o Kaká. Então, beleza. Não, não, é o que está valendo, Fabrício. É onde está lá naquele tabuleiro geral. Ah, a BNZ, então sou eu. Então sou eu. Já começa com uma estrada, né? Que a gente já escolhe qual é a orientação que a gente vai querer dela. Como é que é? Na hora que você pega a peça, aí na hora que você pega a peça, você pode montar aí do jeito que você quiser, tá, gente? Pode pegar ela, colocar. Eu vou... Zé, deixa eu só te fazer uma pergunta. Diga, meu querido. Eu não consigo flipar a... Só rotaciono, né? Só rotaciono, com a tecla E. Com a tecla E você retaciona. Flipar não, porque atrás, só o que tem é o preço dela. É em branco, beleza. Deixa eu ver aqui, pá. Ué, 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 ué. Tá, eu vou pegar essa aqui. Custa 4, né? Não é isso, não é 4? Essa aqui que eu peguei? Essa custa 4, com certeza. E aí, ó, pegou. Aí, gente, ó, ele pegou, né? Ele vai fazer o pagamento. Enquanto isso, o próximo já pode jogar, que no caso é a Carol. Vai lá mesmo. Reseta suas trilhas também. Ah, olha aí, olha aí, ó. Ah, olha isso. Abre o olho, meu irmão. Tem que ficar com o varo também. Olha isso. Cadeira, hein? Por isso que a gente não joga mais com o Fabrício. É, por isso que a nossa relação é de aparência. Exatamente. Claro, o tempo todo agora. Fabrício tá no modo tryhard, falou o Marquinhos. Tryhard! Tryhard! Boa, gostei. Boa, boa. Somos pro player, mano. Aqui é muito pro player, hein, Jus? Zé, me desculpa aí, mas qual o custo dessa minha? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. Todas elas são quatro? Não, não. Não, não. Essas aqui, ó. As primeiras são quatro. A primeira é dois. Ah, tá. O custo tá ali em cima. Isso, tá lá em cima o valor, tá? Fechou, fechou. Ah, outra coisa, outra coisa, tá, gente? Saiu essas coisas que estão abertas aí. Ela saiu, pessoal? É, é... Acabou, tá? Só na próxima rodada. Quem pegar, pegou, tá? Beleza. Eu vou... Aqui, pegar o meu quadradinho. Andei dois, já pode ir livre. Fabrício tem estratégia até no paroimpo. Já rodou, caraca. Calma aí. Peguei, discute, quase esquique. A última é quantos cinco reais? A estrada tem que ser... Tem que estar encostada na calçada, não é assim? Tem que começar de lá. Isso. Carol, tem que dar uma baixada na tua calçada, na tua estradinha. Ah, ok. Ela tem que começar da base. Olha lá, negócio de roubo. Pois é, tá bravo. Hoje é só carioca. Hoje tá complicado. O André perguntou aqui. Ah, tu não pegou essa não, Lívia. Tu não pegou essa não. Devolve lá, Lívia. Devolve lá. Tu não pegou essa não. Peguei errado. Tu não pegou não, Lívia. Tá errado isso aí. Tu viu a cor errada. Tá errado, Fábio. Limpa o óculos aí, Lívia. Tu pegou a peça errada. Caralho, Bruno. Pega o que ele tá querendo. É isso aí. Tô de olho no Fabrício. Existe uma rixa aí, Rainbow Meeple e Aftermath, né? E Aftermath. Olha aí. A rixa do Meia. A rixa do Meia. É isso que a gente gosta. É isso que a gente quer. Pessoal, vocês entenderam os monumentos que estão ali em cima? Tá claro pra vocês que estão jogando e pra quem... Tá tão claro que eu tô puto que eu não vou conseguir fazer o que eu queria. Ah, meu irmão. Acontece, acontece. Quem convidou, hein? É, amigo. Mas já tem gente que tá se preparando. Tem gente, eu não posso falar quem, mas tem gente que já tá... Tá tudo certo. Tá indo. Tá indo. Aos pouquinhos vai, amigo. Quem é que tá na Play Store de novo, né? A Carol tá dizendo que tem que subir as trilhas. É tu ou é o Fábio? Não, o Fabrício jogou? Eu joguei. Então é o Fábio. Tem que subir a tua trilha. É, eu não subi a trilha não. Agora eu tava me roubando pra mim mesmo aqui. Vamos lá, vamos lá. Me roubando pra mim mesmo. Tava roubando pra mim mesmo. Como a Lívia atrapalhou a minha jogada, né? É bem do tipinho dela esse tipo de coisa. É bem coisinha dela mesmo. Pessoalzinho. O povo do Meia. Um abraço pra galera do chat aí. Um abraço pro Nunes aí. Um abraço, Nuno. Obrigado, tá? Vamos lá. Eu vou meter esse dois aqui. Vou meter esse dois aqui. Vou meter esse outro aqui. De três aqui. De três aqui. De três. De três. De três. De três. De três. De três. Se bem que eu só tenho três dinheiros, né? Não posso me empolgar muito não. Eu só tenho três. Eu só tenho três dinheiros. Essa é coisa do cacá. Eu já tenho a vida. Tá, quando é tipo igual, eu não preciso ter rua ligando não, né? Não. Tá bom. Tá, eu vou meter aqui, ó. Vou meter aqui. E subo um verde no vermelho. Acho que o Zé não me explicou e acho que é importante. Fica. Acho que elas não jogaram lá. Não. Se você equipar essa maior, ela vira ponte. Verdade, Cacá. Podemos explicar isso. Vamos fazer uma simulação aqui no tabuleiro da Carol? Vamos lá? Vamos. Vamos fazer uma simulação aqui, tá, gente? Essa estrada grande, ela tem uma vantagem. A outra é maior, né? E é fragmentada, o que é legal, que você pode mudar de lugares. Mas essa grande, ela tem uma vantagem. E é lá atrás dela, ela tem uma pontezinha. Isso aqui, se você não quiser virar, não tem problema. É só um flavor, tá? Mas o que ela tá dizendo? Ela continua sendo estrada também, tá? É só um flavor. Inclusive, essa arte é diferente no jogo final, tá? O que ela tá dizendo? Ela tá dizendo que você pode fazer, pode transpassar a água, né? Como? Começando em terra e terminando em terra. E seguindo as regras de adjacência, claro. Por exemplo, aqui poderia, ó. Eu poderia fazer isso. Por quê? Porque eu estou começando em terra, né, e terminando em terra, e ainda estou adjacente a uma estrada. Então, dá certo fazer isso aqui, dá. Você pode fazer. E aí você consegue passar pro outro lado, tá? E ela continua sendo uma estrada normal, tá? Show. Lê, o Cacá, tinha esquecido disso aí mesmo. Ah, tranquilo. É a Karol, né, que tá jogando. Isso. Ah, meu pai. É. Só nos bloques aí. Tira a mão das minhas peças, Zé. É, eu tô só... Aquele toquezinho normal, né? Deixar ela certinha ali, né? Você sabe como é que é, né? Tira a mão das minhas peças. Tira a mão das minhas peças, Zé, meu irmão. Tá na minha cidade, meu irmão. Tá no meu bairro. Aí tu larga minhas peças. Essa daqui eu compro as três, eu posso botar do jeito que eu quiser. Pode, pode. Isso aí. Custa um ouro do mesmo jeito, tá? Então, vou botando aqui e aí, enquanto eu vou arrumando, o Cacá pode... Cara, eu vou montar meu Maracanã. Olha aí, amigo. Olha aí, amigo. Vocês estão fazendo que bairro? O Fabrício falou que vai fazer a Botafogo, é? Como é que é? Se tem Maracanã, aqui é Tijuca. Ah, ô, ô, amigo. Olha aí, ó. Se Tijucano, até no jogo, ia botar a Tijuca. Nem tem, nem tem. E aí chegou uma população. População já tá chegando, gente. Acabou pra mim nessa rodada. Acabou. Maravilhou. Aí, Cacá, tu maravilhou, ó. Tu pega o teu golpe e joga lá pra trás, ó. Porque ele já fica de fora pra todo mundo saber que tu já não tá mais participando. Saudade. Ele maravilhou, pessoal. Maravilhou, acabou. Acabou. Eu vou pegar esse daqui. Sou eu, né? Depois do Cacá. Vou pegar essa azul. Eu como era um dos únicos que estavam com... Que é dois reais. Eu já tinha levantado a bola pra construir, eu podia ter esperado, mas... Esse aqui vai em azul. Vai que alguém resolve no Cacanhão. Tô botando... Pode ir, Fábio. Enquanto eu escolho onde eu boto. Eu não tenho mais dinheiro, né? Eu gastei sete dinheiros. Pode pegar... Se gastou tudo, Fabrício, acabou, tá? Você tá fora também. Agora, se você ainda estiver... Não estiver no set ainda, você pode pegar um empréstimo, tá? Então, turno sete, parei e acabou no turno. Você errou. O Fabrício vai lá pra trás também. Também vai. Gente, só lembrando que essa torrezinha, tá? Tem uma por round, tá? A torrezinha custa dois ouros. Dois dinheiros. Não abre outra maravilha não, né, Zé? São só essas três aí, né? Não, abre na hora, não é, Zé? A maravilha... Quando pega uma maravilha, abre outra na hora. A única coisa que abre na hora é a maravilha, tá? Então abre aí, porque vai que eu tenho dinheiro pra fazer. Não, eu tenho condição, né? Ó o engenhão, ó o engenhão. Eu fui, hein? É o Cacá. O Cacá passou já. Ah, o Cacá passou. Ah, tá. Eu posso fazer o panteão, né? Porque eu tenho o azulzinho, ali a estrada e vou botar do lado daquela pecinha, né? A gente é barrista, você tá fazendo a Biblioteca Nacional. Isso. Olha aí, amigo, olha aí. Então é isso. Aí a carta eu boto aqui do lado? Pode botar onde quiser? A carta é bota embaixo. Bota embaixo aí, por favor, é. E você, além do pontinho, você ganhou mais uma andada no azul. Engrenagem, exatamente. Eu ando uma andada, aí eu ganho um de população. E maravilhei. Maravilhou. E aí já pode ir pro zero. Meu Deus, pode ir pro zero. Ah, tá. O Cristo vai dar um passo ali pra trás também. É, o meu também veio pro zero. Não, já tinha chegado no final. Então zerou a rodada. E tem que abrir uma maravilha ali, em Deus do lado. Tem que abrir também, vamos lá. Vamos ver o que é. Olha aí, amigo. Teatro. Teatro. Olha aí, amigo. O que parece isso aqui lá no Rio de Janeiro, gente? Fala aí. O que poderia ser o teatro aí? Olha aí, ó. O teatro? Olha aí, ó. Parece um teatro da UERJ. Aí, ó. Pronto, é o Rio. É o Rio. Não, parece aquela parte dos patins lá da... Parque dos... Da lagoa. É, na lagoa. Olha os easter eggs, né, que tem no jogo, né? É pra fazer o Rio, amigo. É isso aí. Aí, cara, aqui é... Aí, acabou a rodada, todo mundo passou? Todo mundo passou? Todo mundo passou. Legal, é que não tava pra fora. Vamos lá, então. Vamos lá, gente. Antes da gente repor aqui, vamos lá. Vamos aprender como é que a gente vê quem é o primeiro, quem é o segundo, etc. Ninguém comprou a primeira colocação, correto? Não. Correto. Ninguém comprou. Então, vamos ver. Quem tem menos população? A maioria de vocês. Todos vocês menos Lívia e Kaká. Isso. Então, vamos lá, ó. Lívia e Kaká, ó. Vou dar um passo pra ali. Tá fora, tá? Vai mais pra trás e já tá aqui, então, nessa ordem, Fabrício e Karol. Porém, entre Fabrício e Karol, quem tem menos monumentos? Estão empatados os dois. Empatados também. Então, continua o jeito que tá. Fabrício fica em primeiro, Karol e segundo. E aí, a gente pega essa ordem que está aqui, entre eles, tá? Tem monumentos aí também. Os dois têm um monumento e empataram também, de novo. Então, pronto. Continua o jeito que tá e vai. Tá vendo? É assim. Primeiro, vê quem comprou posição. Depois, vê quem tem menos população. E depois, vê quem tem menos maravilhas. Que bom. Show. Agora abre os novos, né? Abre os novos. Os que estão aqui vão embora, tá? Os prédios que ficaram, não foram usados, vão embora. Show. E a gente abre as estradinhas. Quando a gente tá jogando de quatro, pessoal, é sempre essa configuração aqui, tá? Que legal. Inclusive, o pessoal, ah, Zé, eu vou comprar isso pra jogar com a minha esposa, com o meu esposo. É legal. Dá pra jogar de dois? Dá, pessoal. Porque é o seguinte. Inclusive, tem modo solo também esse jogo, tá? Então, quando você joga com quatro jogadores, você vai ter esses prédiozinhos aqui adicionados. E quando você joga com cinco, você vai ter dois prédiozinhos adicionados. Então, o jogo e as estradas também mudam, né? A quantidade de estradas. Então, ele vai se... Como é que se diz? O jogo se adequa à quantidade de jogadores, tá? Deixa eu... Vamos lá. E torrezinha pegaram também. Tem que colocar uma outra. Tá aqui. E pronto. E partiu. Sou eu o primeiro. Sou eu o primeiro. Beleza. Eu vou pegar esse quatro aqui de cima. E aí, esse quatro aqui custou quatro dinheiros. Andou um vermelho e dois aqui. Eu subi dois de população. Beleza. Agora tem que encaixar ele aqui. Quem quiser já jogar aí, pode... Zé, uma dúvida. Pode rotacionar as peças? Pode. Com certeza. Com certeza. Vou pegar essa daqui, então, que custa quatro. Isso. Agora ela aqui. Ah, legal. Vai dar certo aí. Legal. Tá pegando a estradinha lá, ó. A adjacência. Perfeito. De bola. Vou até te ajudar a colocar aqui, tá? Zé, para a estrada nova, eu posso começar ela a partir da base do tabuleiro também. Pode. Da calçada. As regras de estrada, pessoal, é estrada com estrada, estrada com a calçada, que é a base do mapa, ou estrada com torre. Show. Carol, já foi agora livre. Sim, sou eu. Eu vou pegar o laranja, que é dois reais, né? Dois dinheirinho. Dois. Eu peguei um quadradinho de roxo, aí vai duas maconhas, uma maconha e uma engrenagem. Foi. A maravilha, a maconha e a engrenagem. Eu vou falando e eu aqui tento... Raminho verde aqui nos tabuleiros do rio é sempre maconha. Deixa eu te falar uma parada. Olha aí, ó. Deixa eu te falar uma parada aqui, ó. Construir a maravilha, eu posso construir assim que eu faço a condicionante dela ou é uma outra ação no outro turno? É uma outra ação no outro turno. Você vai gastar, você vai zerar a tua rodada para fazer a maravilha. Tá. Perfeito. Mas aí se eu tiver sete dinheiros eu não consigo fazer isso, né? Não. Não. Chegou em sete, é só se você, antes de chegar em sete, pegar um empréstimo para você poder ir até nove. Tá bom. Ó, ok, ok, ok. Não, não, filho, não faz isso comigo não. Peraí, é porque você tá com a câmera... Isso. Você tava com a câmera... Agora tá. Isso, em perspectiva. Quem tá jogando, quem tá jogando? Sou eu. Eu tô pensando o que eu vou fazer aqui. Se eu já dou o ataque ali no cabicáceo ou não. Olha aí, amigo. Olha só o que ele... Pessoal, vocês sacaram o que ele tá fazendo aí, né? O que a gente vai fazer? Não quer dizer que já tenha feito. Não é porque não tem como... Ninguém me dá pernada, não. Será? Pô, se eu nem me dá pernada, a porrada vai estancar aqui. Você tá com o valor bem abaixo do que o jogo vale e, de graça, você leva os extras, tá? Um dos extras, inclusive, a Lívia tá jogando com um extra aí, que é o Cristo Redentor. E tem as moedinhas de metal, tá? Bota o site aí no chat pra galera ir lá. Boa. Boa, vou mandar aqui pra vocês, tá, gente? Inclusive, ô Fabrício, que horas que vem os cuponzinhos aí? Vamos, quando a gente terminar, quando a gente terminar, a gente vai fazer aí, que aí eu consigo entrar no da MyCranica do sorteio ali, a gente vai sortear 10 cupons aí rapidinho pra galera. Pode ir, Cacá? Posso ir? Vou pegar a estradinha. Ah, eu vou pegar uma travada agora. Essa casinha pequenininha tem que circundar ela pra pontuar? Qual a torre? Não, não. A única coisa que pontua, Carol, é só os prédios, né? As construções. Quando você cerca uma construção, por exemplo, o Fabrício já tem um ponto de bloco. Aquela pecinha dele lá, o Tzinho, já tá fazendo um ponto ali, tá? Sim. Quem que tá jogando? Não, já pode ir. Já pode ir, sou eu de novo. Eu vou zerar aqui e fazer as pirâmides. Legal. Qual é a condicionante mesmo das pirâmides encaixar? Tem que... Ah, tá, vamos lá. Vamos lá. A pirâmide, Fabrício, você tem que ter as duas adjacências, né? Uhum. O templo, você tem até mais do que isso. Uhum. Mas o que ela estaria dizendo aí? Ela tá dizendo que você tem que deixar elas adjacentes entre elas de algum jeito. Não importa como, elas de algum jeito têm que ficar adjacentes entre elas. As três? Com certeza. As três têm que estar adjacentes entre elas. E essa adjacência de ter... Tu pode. Por exemplo, nessa primeira pirâmide que você já colocou, você já conseguiu fazer a adjacência requisitada. Uhum. Aí já fechou. Se quisesse fazer usando duas, não teria problema. Faz do jeito que você quiser. Entendi. E aí elas estão conectadas entre elas de alguma forma, estão. Então fechou. Beleza. Inclusive, até quase igualzinha do jeito que elas são na vida real mesmo. É. Se eu botar aqui pra cima, que aí eu posso... Conseguir que não vai ter mais como conectar a estrada pra ali. Porra, é muito realismo, né? Ó, muita tecnologia. Vai embora. Só vamos. Vou botar a cartinha daqui pra baixo e já vou abrir uma nova. Isso. Aí isso aqui... Aquele anelzinho ali, você tem que ficar dois pontos de vitória no final, é isso? Isso. Beleza. E aí veio... Tá, eu vou pegar mais um estrado aqui. Aí eu... Pra fazer aquele lance da pontezinha, só... Flipar e... Tipo, aqui tem que ser a ponte? Porque tá em cima dessa água? Seria isso? Não, porque tem que começar e terminar. Tem que começar e terminar. Tu já viu a ponte terminar no meio da água? Se for, né, com corrupção, essas coisas, né? Aí depois... Depois, depois bota outra aí, pô. Você tá de bombeira. Vou botar ela aqui. Aí acho que rola, viu? Não, não. Também tá começando em água também. Aqui tem água. Ah, mas ué, não começa na ponte? Não, não. Esse tile. Esse tile tem que começar em água e terminar... Tem que começar em terra e terminar em terra. Agora, o que você pode fazer, Carol, é tentar expandir a tua cidade. Joga lá pra cima, vai buscar aqueles recursos, né? Pra que serve a moeda dos extras? Pra você botar aqui onde tá esse douradinho aqui, não é isso? É, porque aí você vai jogar com ouro de verdade, né? Se tá com ouro aqui, tu vai jogar com a moedinha aqui. É quase puro ouro. É quase, quase puro ouro, tá certo? Senão o Procon vai pegar a gente aí. Eu vou jogar aqui. Vou dar um recado enquanto vocês jogam, hein, pessoal? Vou dar um recado pro pessoal que tá na Twitch aqui. O Nunes perguntou, Zé, o Cristo vai ter carta pra posicionar? Bom, Nunes, olha que legal. Ele, nesse momento, ele é apenas um marcador jogador. Porém, nós já começamos o desenvolvimento pro Cristo se tornar uma pecinha jogável aí, tá? Uma, quase uma maravilha, uma espécie de maravilha, tá? E aí, onde é que nós estamos fazendo isso? Tá, inclusive, aberta pra comunidade do jogo, certo? Participar do desenvolvimento. Então, lá na Ludopédia, na página da Ludopédia, tá? Do World Wonders, na Ludopédia, você encontra lá, tem a gente, tem um post lá onde a gente tá se comunicando lá no fórum, que é como é que nós vamos desenvolver isso aí. Então, eu coloquei uns desafios pro pessoal e a comunidade vai poder participar pra gente desenvolver o Cristo Redentor, tá? Pra ser uma peça jogável aí, Ludopédia, tá? Pra, é, é, eu vou... Eu, sou eu de novo? Não, não, sou eu, Fábio. Eu só tava com uma dúvida aqui, Zé. Essa maravilha nova que abriu, a Angkor Watch, ela tem um riozinho embaixo. Então, eu tenho que botar ela adjacente a um rio. Adjacente a água, exatamente. Então, eu posso colocar, eu posso dar uma rodada nela e colocar ela aqui, tipo assim. Já leva, já maravilhou, maravilhou. Maravilhei. Apesar que você queira fazer alguma coisa antes, tá? Se quiser fazer alguma coisa antes. Não, não, vou só fazer isso. É, chatona, né, amor? Chatona, duas maravilhas já, mano. Olha aí, amigo! Pão de açúcar, amigo! Chegou o Pão de Açúcar. Maracanã e Pão de Açúcar, amigo, olha aí, ó. Quem é agora? Pior que parece o Pão de Açúcar. Agora sou eu, já passei... Não, é... Ah, não, a Lívia jogou, sou eu. Eu joguei, é. Então, sou eu. Eu vou comprar a primeira colocação. Ih, cadale. Ué, F é esse aqui, é o verde. Tu tinha dinheiro pra isso? Tem sim, tu tinha dinheiro pra isso. Só saiu um. E tá com quem? Com Lívia. Tá comigo. É brincadeira, não. F de floresta. Todo mundo passou? Ah, o Fabio passou, sou eu. Tu passou? Não, eu vou pegar o Coliseu. Tu vai pegar o Coliseu? Vou. Oxe. Volta, volta, Carol. Devolve o Coliseu. Pra deixar de ver feliz. Tá top, hein? Legal. Carol também saiu, então, hein? Maravilhou. Farol de Alexandria. Ah, sim. É o Central do Brasil. E aí, amiga? É o Rio. Esse jogo é o Rio, gente. É o Central do Brasil. É o relógio da Central. Tá, eu só tenho mais dois de dinheiro. Todo mundo maravilhou. Não vou maravilhar essa rodada. Tonce. Tonce. Comprar a ponte. Ponte de overdrive. Olha aí, ó. Denúncia aqui no chat. Marquinho. Marquinho Dorne, é isso? Claramente a cidade mais bonita não é a do Fabrício. Foi um hater. Foi um hater. Olha aí, amigo. Olha aí. Eu vim pra cá pra isso mesmo. Pra acabar comigo. Tá, ó. Foi todo mundo? Eu tô jogando, eu vou passar. Não, o Cacá tá jogando sozinho. É, eu tô jogando sozinho. Ninguém mais quer brincar comigo, eu vou jogar sozinho. Olha aí, amigo. Pronto. Já terminei minha rodada também. Já pode... Cato comprou o primeiro lugar, foi? Eu peguei... Comprou. Só tá, só tá. Então, quem tá... Ninguém mais tá no jogo? Não. Não, tô... Não, eu passei. Eu maravilhei. Ah, então a bilheta. Quando maravilhar ou quando sair do jogo, gente, puxa pra trás o... Ah, tá. A gente já vai aprendendo. Ok, ok. Ó, o Cacá com certeza já é o primeiro. Agora, entre vocês que sobraram... Sobrou. Aí, amigo. Aí, ó. Entre vocês, vamos lá. Fabrício, dois. Lívia, um. Carol, um. Então, Fabrício, com certeza, já é o último. Porque tá com dois de população. Agora, entre Lívia e Carol, como é que tá aí? Maravilha. Eu tenho duas. Não, gente, peraí. Eu não ganhei essa casinha aqui, ó. Foi mal. Tô roubando. Ah. Eu tenho que pegar. Olha aí, amigo. Pegou no flag. É por isso que a Carol... É. Não, é porque ele falou um, aí eu falei, não, eu tenho dois. Na minha cabeça tava tudo certo. Mas, de qualquer jeito, o Fabrício... É o gancho. Então, peraí. Então, na verdade, o Fabrício fica em segundo, porque ele tem... Eu só tenho uma hora de ver. Exatamente. E aí, a Lívia que tá o último, então? Lívia... Não, é que eu só tenho um. Ah, eu só tenho um, né? Mas tu tem um. É, então é assim, ó. Então é a terceira. E a Lívia tá em segundo. Pronto. É, é porque a coisa é a população. Exato. É a população porreira. Deixa eu te ajudar aqui, Fabrício. Ah. Pode ir jogando aí. Pode ir o Kaká. Pode ir jogando, que eu vou repondo aqui. Deixa eu ver como é que vai ser a brincadeira agora. Vou pegar isso aqui e vou colocar... Show. Duas engrenagens e uma maconha. Uma facezinha. É, eu vou botar. Duas engrenagens, me dá mais uma população. E uma maconha. Sou eu, né? Agora eu vou ser Lívia. Vou comprar essa aqui, que é R$3. Pode ir, Fabrício. Eu vou comprar o que você, 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 você tem. Eu não sei. Eu vou... De um... Esse verdinho, dois? Dois, é esse? É, esse verdinho dois aqui, ó. Mandou dois. Tem um. E vai subir a população aí, né? Vai crescer um. Já pode ir a Karol agora. É, a Fabrício quebrou. Tu devolva? Devolve aí, Fabrício. Eu vou pegar essa daqui. Poderia inverter o tabuleiro azul com dez meninas, né? Não tem jeito agora. Só não tem jeito agora. Porque ele é travado. Travadão. Karol, tu pode até dar mais... Se quiser jogar pra cima, dá uma encaixadinha. Que depois... É melhor. Se bem que... Desculpa, eu daria na mesma. É a pequenininha. Você me mete aí depois e acabou. Verdade. Melhor ainda, né? Porque aí só gasta a pequenininha. Você pode construir em cima dos recursos naturais? Pode. Porém, eles somem e você deixa de ganhar esse ponto. Tranquilo. Todo mundo começou fazendo a cidade bem compactazinha. Menos a Lívia. A Lívia tá mais... Não, mesmo. Aqui... Deixa eu ficar aqui. Tem muito espaço. Vamos nessa. Esse negócio de posicionamento de tile, pra mim, é muito confuso. Eu não consigo organizar. Nunca... O negócio é fazer ponto. Não vai fazer tanto ponto de bloco, mas é esse ponto de outra coisa. Ah, peraí. Peraí que eu já vi um errozinho aqui que você tem que até alterar. Olha ali. Olha o ganso. Olha ele. Olha só. Esse tá tudo certo. Menos esse aqui, ó. Esse eu botei agora. É, mas não pode agora. Esse eu botei agora. Mas aí... Ou ele fica do lado do azul. É, ou a adjacência azul ou o strado. Então você pode ou colocar ele pra cá, fazendo aqui, ou meter ele aqui, ou pra cá. Olha o ganso. Negócio de roupa. Tá. É que eu pensei que podia ser adjacente também a outras coisas dessas. Tá, tá. A gente finge que acredita. Por isso que eu não jogo mais com o Fabio. Bem olho na cara desse gordo. Jogando agora? Nem sei. Não sei. Eu joguei já. Jogou, então sou eu. Não, acho que sou eu. O Cacá jogou? Eu acho que eles me pularam. É, vocês me pularam. Não, eu joguei. Aí ninguém pôs mais. Aí é você. Ah, então sou eu. Peraí. Então eu vou pegar uma estradona. Eu só joguei uma vez esse turno. É, eu tô jogando minha segunda vez. Ah, então agora sou eu. Então eu vou pegar uma estrada também. Isso. Vou pegar aqui essas três. Peraí, peraí. Peraí que talvez eu tenha que refaz... Ah, quer voltar? Ctrl Z. Não, é porque eu achei que eu não consigo. E aí vai terminar dentro d'água. Não pode terminar dentro d'água. Deixa eu só descer isso que eu quero. Ih, balé. Que balé. Você conhece aquele ditado filosófico, Cacá? Qual dele? Ser livre é fazer o que você não quer. Então, fica a dica. Tá, essas estradinhas custam quanto mesmo, hein? Um. Um ouro. Agora é a Lívia, né? Eu comprei... Eu comprei a estrada. Um ou dois? Oi? Dois, dois. Esse farolzinho são dois, né? Como é que é a pontuação desse farolzinho mesmo? Ah, porque jogou o Cacá e depois é o verde. A Lívia já jogou, então sou eu. Joguei, peguei a... Peguei a estrada. Eu voltei minha jogada. Eu só tô repensando tudo. Ok, fora isso. É porque eu acho que eu comprei a estrada e isso não interfere em nada, então. É, não, não. É que eu acho que eu vou comprar esse farolzinho. É, acho que eu vou comprar. E aí, Fabrício? E aí, DJ? O farolzinho conta como estrada pra nível de construção? Ah, não. Não, não. A ponte é ponte. A ponte é ponte. A ponte é ponte. Torre, desculpa. Torre é torre, tá? O Fabrício, como é que funciona isso aqui? O Tenente Pereira... Ah, o Tenente Pereira. Deu uma inscrição do grupo, cara. Deu uma inscrição do grupo aí. Fortaleceu aí o torto. Aí subiu o toro. Obrigado aí, Pereira, pelo sub aí, cara. Deu de presente pra galera aí. O cara virou o sub de graça. De presente. Muito obrigado. Bem, agora sou eu. Tenho que escolher aqui um, né? Tenho que escolher um aqui pra eu poder fazer. Eu vou... Eu peguei uma... Uma... Um empréstimo também, tá? Ah, pegou? Pegou um empréstimo, hein? Eu não quero terminar no set. Tá, e se eu pegar uma pecinha lá em cima, eu não posso pegar a estrada, não é isso? Mas enfim, vamos lá. Eu vou pegar esta pecinha aqui de dois. Vai custar dois. Um, dois. Isso aqui vai entrar aqui assim, ó. Sobe uma engrenagem, segue lá pelota. Tá cá? Uma dica é deixar ele virado aqui, ó. E tente não esquecer. Pode deixar onde você quiser, mas tente não esquecer que ele existe. Eu vou pegar o first player, é só pegar esse negocinho, colocar assim e pagar um, né? Ótimo. Foi o branquinho, agora foi eu de novo. Eu vou comprar a estrada por um. Pagar um, comprar a estrada. Vou comprar esse kit aqui. Pode ir, quem é de ir, que eu vou mostrar aqui agora mesmo. A estrada só sai de estrada, né? Ou então da base. Ou da base, ou de uma torre. Ah, da torre, tá. Eu vou comprar uma outra estrada. Pode ir, Fábio. Sou eu, né? Olivia, tem outro probleminha aqui. Ai, meu Deus. Ó, estrada de estrada, ou de base do mapa ou de torre. Então tem que mudar aqui. Que melhor. Tá, foi a última que eu comprei. Vou botar essa aqui. A estrada vale dois, né? Custa dois, né? A estrada vale um. Custa um? Aham. Deve até começar daqui, ó. É, daí, Lívio. É, começa uma ou outra. É, pode ser. Pode ser. Legal. A estrada custa um, tá, gente? A torre que custa dois. Isso. E agora? Sou eu, Fabrício. Fabrício. Fabrício tá comprando a estrada. Aqui, eu acho que foi boa ideia, não. A torre não tem mais, não, né? Não, a torre eu comprei. Pô, então, maluco. Então, ao invés de gastar um, eu vou gastar três. Vou pegar esse azulzinho daqui e vou meter ele aqui, ó. Você acha bonito isso? Eu tô aqui pra fazer amigo. Um, dois. Caraca, olha aí, meu. Olha essa chamada, hein? Caraca. A torre pode sair de qualquer lugar? Pode. Pode. De qualquer lugar, adjacente alguma coisa que você já colocou no mapa. Aí, Bertuin, ele tem aqui, ó, o playerzinho. Por exemplo, ó, a torre é legal porque ela, ela, você fez besteira com uma, como é que se diz, com as suas estradas, né? Você, por exemplo, o Fabrício. O Fabrício tá sem estrada. Ele pode pegar agora uma torre ali, colocar lá já no início de algum prédio desse e vai embora. Ela é boa por causa disso. A Carol já foi? Já. Já, já foi. Já, já foi. Vou maravilhar. Olha aí, amigo, maravilhou. Vou construir a Central do Brasil. Boa, garoto. A Central do Brasil tem que construir num branquinho e numa estradinha. E uma, pelo menos, uma dentro d'água. Ela só acabou com os meus recursos naturais, mas pronto. É, fica elas por elas, né? Se maravilhei, fui lá. Abri mais uma maravilha aqui, pessoal. Olha aí. Bangkok, pagoda. Na verdade, essa aqui a gente mudou pra Shenmue, pagoda. Caramba. Faz maior diferença mesmo. São quase iguaizinhas. O empréstimo funciona como? Eu tenho que pagar o quê? É uma ação grátis. Você pega o seu empréstimo e, em vez de ir até sete, você vai poder ir até nove de ouro. Só que aí você tem até o final do jogo pra você pagar esse empréstimo. Você tem que pagar esse empréstimo. Paga com juros ou dois? Paga dois. Com juros, é. Você paga três, né? Você paga três. A vida é cruel. É o mundo real. Esse jogo é o mundo real. Pois é, cruel. Eu vou pegar o empréstimo, então. Beleza. Pra comprar essa peça daqui, que sobrou a roxinha. E aí você já sai também. Isso. Deixa eu até deixar ele aqui, Olivia, pra tu lembrar depois. Show. Você tem esse empréstimo pra pagar aí. Paga o aluguel. Ai, Jesus. Quem é depois da Lívia? Sou eu, né? Eu passei. Aí, Lívia, você falou que não tinha moral de fazer as peças aí. Você tá montando... Pois é, agora... Agora pegou no tranco aí, ó. Eu passei também, aí fechou. Passou e fechou? Fabrício, fechou? Fechou. Vamos lá. É branquinho, a Carol, né? Carol pegou o primeiro. Com certeza ela é a primeira. Show. Vamos lá. Entre... Vamos lá. Kaká, dois. Fabrício, quatro. Lívia, três. Então, o Fabrício, com certeza, tá em último. E agora, entre Kaká e Lívia, que tem dois. Não, a Lívia tem três. Eu tenho três, eu tenho três. O Kaká em segundo. Pô, suja pra jogar. Joga aí. Deixa ele no bairro aqui rapidinho. Já volto. Vai lá. Vai segurar. Vai fazer o xixi, o pipi amigo. Vai lá. Vamos nessa. Isso aí, pessoal. Essa é a configuração pra quatro jogadores. Sempre é essa a configuração, tá, gente? E uma torrezinha. Sempre uma torre aqui. E é isso aí. Quem quiser ir jogando aí. Vou lá. Vou pagar três aqui. Vou pegar essa... Carol já foi. Então sou eu, né? Vou só pensar aqui. Isso. Tá. Já sei que vou pagar três por ele, né? Não, é dois. Qual? É dois, é dois. Pessoal que tá aí, que chegou agora também, só relembrar, o jogo está em pré-venda. Ele está com preço de promoção. Ele está com os itens grátis, né? Que vão em esses extras, que é o Cristo Redentor e as moedinhas de metal. Já vai junto, tá? Pra quem apoiar agora na pré-venda que está agora, tá? E lembrando que o Fabrício falou que tem uns cupõezinhos aí, amigo. Ele vai dar uma sorteada em quem tiver aí, tá? Então fiquem ligados aí. São dez cupões de 5% de desconto ao final da partida. Óbvio. A torre é dois reais, né? Isso aí. Dois. Dois. Dois réis. Dois mil réis. Dois mil réis. Dois é aqui. Dois mil réis. Gente, vocês tinham que ver como fica a tela da Lívia. Que ela dá cada girada aqui. Eu olho pra tela dela, eu não entendo nada. O que ela está querendo ver? Eu estou querendo ver aqui atrás. Isso. Ah, isso. Aí eu queria ver qual quadrado que estava ocupado. Vou botar ela aqui. Mas toda hora que eu olho, tu tá girando loucamente essa tela. Tem que girar, meu Deus. Boa noite, Samara. Boa noite, Henrique. Tamo junto, meus braidos. Sou eu na Play. Saudade de você, Henrique. É tu. É tu, Fábio. Então vou eu. Vou eu. Gente, não me chamam pra jogar nada. Henrique tá lendo manual pra amanhã já. Henrique trabalha mais com a Fittermed do que eu. Pô, aí tamo precisando de um Henrique. Não, não, não. Ele é o meu chatinho. O meu só meu. Compartilha. Eu vi que vocês compraram a torre. Compraram a torre. Quem comprou a torre? Quem comprou a torre, Fábio? É a Lívia. Caralho, bro. Foda, né? Não falo mais porra nenhuma, menina. Falo mais nada. Eu acho que é que agora todo mundo entendeu o que a torre faz. Aí todo mundo quer torre. Não, não. É que agora pode sair. A torre, ela pode ir em qualquer lugar adjacente. É só um bloqueio que todo mundo quer pra fechar os lugarzinhos. O Fábio não consegue fazer nada, né? Porque as pessoas não valem nada. O Fábio está sensível. O Fábio está sensível, né? Pô, quase morreu. Quase morreu. Vamos lá. Eu vou pegar isso aqui, ó. Quero nem saber. Vamos embora. Eu vou pagar quatro. Quatro? Vou pagar quatro? É quatro que eu vou pagar? Ou vou pagar dois? Ou vou pagar quatro? Quero essa aqui, grandona, aqui, ó. Eu vou entrar aqui, ó. Oi, pai. Pô, vai subir três de tecnologia. Um, dois, três. Porra, é muita tecnologia. Cinco de população. Isso aqui é a evolução do mundo. Ih, relaxa aqui, né? Quem é tu? Só eu agora. Olha aí, ó. Denúncia, denúncia. Olha, quando a gente bloqueia o Fabrício no azul, ele tira o nosso sub da live. Um absurdo. Ele é desse. Não vale porra nenhuma, tá vendo? É daí pra baixo. Fabrício está deixando de lado o urbanismo e está indo para o caos. É o que a gente gosta, meu irmão. A gente quer caos. Amigo, eu tento ser urbanista, mas não consigo. Então, vamos embora. Ele pula de urbanista para um bandista muito rápido. Olha aí. Denúncia, denúncia. Porra, batom tombou mesmo. Não, tá foda, mano. Bateu um tambor. A gente bateu um tambor com a sinistra. Fabrício, me fala uma coisa. Tu é arquiteto, certo? Uhum. O que acontece se um arquiteto jogar esse jogo e não ganhar? Tá mal falado. Não acontece nada, não. Com vergonha da profissão. O fazendeiro joga o agrícola. Se ele não ganhar, ele é um mau fazendeiro. O maluco vai jogar o elev... O jogador de futebol vai jogar o elev, não vai ganhar. Ele é ruim. Pessoal, agora eu quero... Vocês estão no chat. Digam aí se o Fabrício tem a obrigação moral de ganhar ou não. Digam aí, por favor. Se tem a obrigação moral de ganhar ou não. Agora eu quero ver. O chat é que vai decidir, eu não vou responder. O chat é que vai decidir. Pode ir, Cacá. Não sou eu, né? Não, Cacá. Não, só fui uma vez só. Então, é isso mesmo. Eu vou pagar a minha dívida. Porque... Paguei três aqui. É unânime, meu amigo. É unânime. Todo mundo dizendo. Tem obrigação, sim. Não tem obrigação nenhuma, não. Pega as minhas contas? Quando eu faço planejamento urbano, não tem alívio para roubar minhas peças? O que é isso? Foi, Cacá. Foi, foi. Pode ir. Vou pegar uma estrada. Aí. Sacanagem daquele. Olha aí, estão pegando pesado, amigo, nesse chat. Estão pegando pesado. Começou, gostei. Boa. Se eu construir em cima de pedra e de verde, o mundo não gosta de mim, né? Aí, exatamente. Aí você vai ser um cara que está destruindo a natureza. Mas você precisa fazer isso. Às vezes, a natureza precisa pagar um custo. Aí amanhã, Fabrício é a favor do desmatamento. É, agora. Agora vai começar o jornal. Olha aí. Eu vou pegar um empréstimo. Ó, isso. Aí pode colocar. Aí pode. Dois dinheiros. Eu vou. Quatro. Olha aí, amigo. Agora geral pegando empréstimo, hein? Vou pegar quatro aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Um, dois, três, quatro. Pode ir, Carol. Vai lá, mano. Aí dois verdinhos. Olha aí, meu irmão. E colocou em cima da floresta e acabou, meu irmão. Exatamente. Aí, o cara não quis saber de nada. Tematicamente, o roxinho é o quê? É, templos. Caraca, mano. É aqui tudo. Nossa. O Fábio está evangelizando todo mundo. Estou, é uma parada, né? Olha aí, amigo. Grave. Fabrício diz que foi hacker. Você não vale porra nenhuma, né? Fabrício diz que foi o hacker. Exato. Carol, já foi? Não, a matéria não é. Fabrício disse que foi hacker, não. Fabrício diz que foi o hacker, né? Grave. Grave. Vale nada. Polêmica. Polêmica, polêmica. Eu quero muito ver como é que vai ser sábado que vem. Eu só estou perguntando. Vou responder aí. Me chamaram aqui. Pessoal, quem pegou na sexta-feira, chega em setembro. Esse é o modo mais rápido, tá? Caraca, você já jogou? Pode ser que chegue até em agosto, tá, gente? Porque depende da alfândega, tá? Os jogos já, a fábrica está liberando lá já. Aí é o navio vir. O navio chegar aí. Então pode ser que até chegue antes de setembro. Mas a maioria, assim, às vezes o correio também atrasa um pouquinho. Então, com certeza, setembro chega aí. Pode ir, Liga. Eu paguei um para ser o primeiro. Eu vou comprar um. Vamos lá. Que dúvida. Lembrando, tá, gente? Quem chegou na live aí agora, quem pegar nessa pré-venda ganha o Cristo, tá? Ganha as moedinhas de ouro, né? Que são quase ouro. E lá na Ludopédia nós estamos fazendo desenvolvimento com a comunidade, tá? Vamos entregar a regra para o Cristo. O Cristo Redentor jogável, tá? Então você, ah, pô, quero participar. Tem umas surpresinhas lá. Vai lá para a Ludopédia. Ó, desculpa. Se não for carioca, não pode nem opinar, tá? Eu acho que... Olha aí, amigo. Olha aí, amigo. O Cristo Redentor, para entrar, tem que ser uma pedra inteira ou adjacente a uma lagoa. Adjacente a água. É isso aí, pô. Olha aí, amigo. É isso. Tem que ser em cima da pedra ou na pedra da lagoa. Não, não. Pode ir, faz. Ele tem que fazer borda com... Ele tem que ficar em cima de uma pedra e adjacente ao local com água. Acabou, pô. É isso. Tá feito. Caraca, eu tô só vendo a Carol aqui, ó. Eu tenho um aqui sobrando. Eu vou pegar um. O que que eu fiz? Fiz merda? Não, não. Eu vi o que você está fazendo aqui. Ah. Vai. Vai que eu tô fazendo merda aí. Nem sei. Eu tava contando aqui. Os verdes estavam até menos. Eu até aumentei aqui. Pode jogar o próximo. Olha a minha Fabrício. Tu tá fora, Fabrício? Tô fora. Eu vou maravilhar ali. É. É o Pão de Açúcar, né? É o Pão de Açúcar, né? Todo mundo quer pegar um pedacinho do Rio de Janeiro. Tá bom. Então vamos voltar lá. Dois pontinhos. Dois pontos, né? O Machu Picchu, que é gigante. Olha o tamanho dessa peça, amigo. Posso mostrar aqui, inclusive, aqui? Tá com eles aí em físico. Manda aí, mano. O protótipo 01, é o 00 esse aqui? Pode, gente? Pode, pode. Eu mesmo pintei aqui. Vou até colocar na câmera aqui. Vai ver como é? Ah, como é? Aí, ó. Ai, que gracinha. Desce um pouquinho, desce um pouquinho. E esse, o pintado é o base, né? Mas lá vai ter os... Vai ter... Adesivado, né? Vai ter a figura dele. Adesivado tudo, né? Juntinho assim. Então, imaginem, gente, ó. Isso aqui na mesa. Vai ficar maneiro, né? Vai ficar maneiro. Madeirinha. Chegaram mais. Eu vou maravilhar também, mas eu não vou maravilhar esse Moai, não. Eu vou maravilhar essa daqui. E aí, deixa eu só pensar agora. O Moai, qualquer um pode maravilhar. Tá mole? É. Eu vou fazer isso. Eu vou maravilhar o Moai. Ele tem que ser no verde, né? Abaixa mais a mão, Zé, que tu tá botando muito pra cima. Não, bota mais pra baixo. Desce a mão. Aí, isso aí. Essa é a posição. Vê se eu vou maravilhar certo esses Moais. Muito bonitinho. O protótipo, tá, gente? Foi pintado por mim isso aqui. É o protótipo, tá? Mas o outro tem adesivo. Nossa, lindo, lindo. Depois vocês vão lá no site, vê na TudoOpedia ou no site da Mipo, do Link, dá pra ver. Não, vocês conseguem ver os detalhes todos, tá? Pra eu maravilhar os Moais, tem que ser assim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, vamos lá. Fabrício, o que que tá... Kaká, o que que tá dizendo aí? Que o Moai, você tem que ter um espaço, qualquer coisa entre eles, inclusive espaço livre. Porém, ele tá dizendo que tem que ser, ó, o certo seria você fazer isso aqui, ó. Ou assim, em L aqui, ou assim, em reta. Tá. Mas ele... Ah, porque um já tá obrigatoriamente... Isso, já tá fazendo, já tá fazendo, obedecendo e já acabou. O resto você faz o que você quiser. Aí você decide se você quer fazer assim, quer fazer assim. Ou pra cá, inclusive, né? Você que manda, chefe. Veja aí, tá? Maravilhou, saiu, foi. O primeiro jogador que comprou o lugar e agora... Só Lívia tá no jogo? Só Lívia. Isso, só tem eu, só tem eu. Eu acho que eu vou construir essa maravilha. Eu tava vendo se eu podia. Essa aqui abriu a pirâmide. É. Chichinitzel. É, legal. Caralho. Então, ela... Ah, essa aqui, ó, gente. Não é essa aí não, tá? Essa aqui, ó. Ah, desculpa, eu peguei errado. Esse é até mais fácil. Ah, tá. Tá. É, tempo e estrada. É, eu vou botar aqui, então. Tem, tem. Inclusive, ali em cima, você conseguiria também, tá? Não. Eu queria fazer, mas aí, talvez... Mas aí, explode, tá? É, só... Encaixa bonitinho. Lá, encaixa bonitinho. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver melhor. As câmeras... Ah, é porque aqui eu ainda fico perto das outras coisas. Faz um ponto. É, eu vou deixar ele. Vou pegar a cartinha. Show. Aí, peguei pra minha mão. Foi. Maravilhei. Maravilhou. E acabou. Vamos nessa. Vamos lá. Kaká primeiro. É. Agora entre... Opa, a muralha é da China, hein? Top. É que nem as pirâmides. Pode montar do jeito que quiser. Vamos lá. Entre agora vocês ali. Vamos ver quem tem mais população. Olivia 4. Acho que é Fábio. Fábio. Fábio 5, né? Então, Fábio tá por último. Agora, entre Carol e Lívia. Quem tem menos maravilhas? Ah, com certeza é a Carol. Então, Carol não tem. Com certeza. A Lívia só sabe fazer maravilhas. Tudo é essa, né? Hoje é dia de maravilhar. É isso aí, ó. Pronto. E já pode... Mas é o nome do jogo. Eu acho que tem que fazer isso. Tem que fazer mesmo, né? Tem que fazer. Regialope, obrigado aí pelo seu subprime. Muito obrigado. Bem-vindo aí. Boa noite. Abriu novo. Eu continuo sendo o último show de bola. Tô sabendo jogar legal. Tô sabendo jogar bem-zão. Ah, e uma torre. Uma torrezinha. Hospital. Tão várias paradas. Fala, Renatão. Tamo junto, cara. Obrigado. Olha aí, bicho. Olha aí, o Renato Selvagem, pessoal. É. Olha aí, amigo. Renato Selvagem é sensacional. O Selvagem da tábua tá aí. Uau. Todo mundo fazendo um Selvagem pra ele aí, galera. Vamos lá. Todo mundo no chat. Manda um Selvagem pro Renatão aí. É. Então. Aí, amigo. Veio maravilhar. Veio maravilhar. Aí eu ganho duas engrenagens. Limba. População. E uma maconha que me dá mais uma população. Vamos lá. Ah, Renatão é gente fina demais. Vamos embora, Renatão. Eu vou aqui. Quatro. Quatro. Você vê que ele é o Cacau, amigo. Vai jogar todo mundo antes de mim. Vou nem ficar pensando pra não ficar puto. Porque quando chegar na minha vida, não consigo fazer nada. Eu te bloqueio antes. Eu vou pegar essa daqui. Eu acho. Vale nada. E aí, amigo. Ah, pegou grandão? Que lindo. O Cacau leva essa porque ele esteve lá, né? Essa custa sim. Quem foi que ganhou aquele jogo lá, galera? Quem foi que ganhou aquele jogo lá? Aquele que ganhou lá. Foi o Nick. Não, o Nick não. O Nick não jogou aquele dia, não. Quem foi que ganhou? Vocês, eu não lembro agora. Era eu, você, o Rafael, o Rafa. Era o Rafael. Não, o Guto não estava. O Guto estava em outra mesa. Posso ir? Pode. Eu vou comprar essa daqui. Dois reais. Pode ir, Fábio. Ah, é? Chegou meu bem? Muito obrigado. Obrigado aí pela parte que me toca, pela vontade de me ajudar. Todo mundo pegou os hospitais. Muito obrigado. Obrigado. Ai, meu Deus, minha peça. Todo mundo pegou os hospitais. Minha peça. Dá o maior trabalho voltar para a jogada, senão eu voltava. Desculpa. Olha aí, ó. Vem para jogar. Mandou um abraço aí. Fabrício, Cacá e as meninas do Rainbow Meeple, muito simpáticos lá no Doff. É um prazer conhecer a todos.